Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando, hoje tá vendo pra vocês mais um vídeo de guesting empate, novas novidades, estão chegando, muita coisa bacana, eu vou dizer aqui pra vocês. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia. A boa notícia que eu tenho também é que agora eu consegui ajeitar a minha internet, então as lives não vão cair mais. O problema é que meu cabo de rede tava ruim, não passava de 100 megas, né, e isso tava limitando a minha internet. Mas agora já tá tudo resolvido, tá, só pra falar pra vocês mesmo, mas enfim. Voltando aqui, então é o seguinte, a gente vai ter um planador na 3.5, parece ser um planador de Fontane, mesmo Fontane não estando na 3.5, a gente vai receber um planador de Fontane. Pelo menos o nome é Fontane, tá? E aí a gente vai ter também o novo abismo, e saiu o novo abismo da 3.5 que eu vou falar pra vocês. Quando eu falo abismo, tô falando do piso 12, tá, o último, tá? E é o seguinte, a gente vai ter dois arautos de gelo, que é um novo mob que a gente vai ter na 3.5, eu achei esse arauto bem bonito e da hora. Então vai ser dois arautos na primeira parte do 12.1, e na segunda parte do 12.1 vai ser os novos eremitas, e eu creio que vai dar trabalho, porque os novos eremitas, pelo menos na beta, parece ser eremitas ali que tanca e são agressivos, então vai ser dois eremitas novos, e mais outros eremitas da 3.2, 3.1, tá? Ou seja, primeira parte do 12.1, dois arautos de gelo, e a segunda parte vai ser os eremitas, novos eremitas e os antigos eremitas, tá? Ou seja, na minha opinião, eu acho bom trazer o arauto de gelo, porque é muito fácil tirar o escudo de gelo, né? É só botar fogo e a GG acaba rapidinho, a gente tem vários personagens de pai, então isso é ótimo. Então, na minha opinião, o 12.1 tá tranquilo. Aí o 12.2, é o que eu falo, a Mihoyo tem tara no Mago Kenki. Eu acho que o mob boss favorito da Mihoyo é o Mago Kenki, ou seja, o Mago Kenki, de novo, no 12.2, mas é um só, é o boss, tá? Não é os três que a gente vai ter agora na 3.4, não. É apenas um Mago Kenki no 12.2, e no 12.2, parte 2, vai ser aqueles... Eu não sei o nome deles, aqueles cavaleiros de encanomia, aqueles que estão com o escudo, que se você botar escudo, eles resolvem ficar com o escudo, então, é aqueles mobs de encanomia e um novo mob. Esse novo mob, ele é muito foda. Eu achei ele sim muito foda, mas já vou falar desse mob. Esse mob, então, vai ser o novo mob e os mobs de encanomia. Então, 12.2, primeira parte, Mago Kenki, 12.2, segunda parte, novo mob, dois novos mobs e esses mobs ali de encanomia, tá? Aí, no 12.3, que é o último piso, a gente vai ter um ruína gigante, um colosso, colosso ruína, e dois daquele relixo grande de gelo, pois é. E na segunda parte do 12.3, que é o último piso, vai ser o boss do Al-Haitan. Ou seja, recapitulando, 12.1 vai ser a Ara Alto de Gelo e eremitas novas e antigos, 12.2, Mago Kenki e eremitas de 12.2, Mago Kenki, novo mob e os mobs de encanomia, 12.3, colosso e dois relixo grandão de gelo e o boss do Al-Haitan, tá? Achei, pelo menos, tranquilo, cara. Eu achei tranquilo. Enfim, aí agora a gente vai ter esse mob que eu acabei de falar. Esse mob que eu acabei de falar, ele é muito foda, porque ele é tipo um cavaleiro, tá? Meio grande, grande assim, grande pros lados, meio gordo, né? E dois machado grande. Com certeza, olhando o design e a imagem dele, aparenta ser bem agressivo. Não aparenta ser um boss, não é um boss elite, também não é um boss semanal, é um mob grande, tá? É um mob como se fosse esse Hylishu grandão, como se fosse aqueles ruínas de Sumero, aquele dinossauro que voa, o dinossauro lá que corre, enfim. É aquele dinossauro, como se fosse um dinossauro grande de metal, igual a gente tem ali de Sumero. Então, ele não é um boss e nem é boss semanal, mas eu acho que vai ser um dos mobs mais agressivos. Pelo menos ele tem cara que dá muito dano. Ele é grande, ele é parrudo, tem dois machados, muito foda. Pelo menos eu gostei, tá? E aí, a gente vai ter um evento também diferenciado na 3.5. Esse evento da 3.5, ele é um teatro, sabe o Toy of Delfth? Então, pois é. Esse aqui, que é o Teatro Mechanicus, é fungos mechanicos. Ou seja, em vez da gente proteger as torres, a gente vai ter que proteger os fungos, ou fazer com os fungos. Pelo menos na imagem que eu tô vendo aqui, é como se fosse o evento de Torre, né? De você colocar a Torre de Gelo, a Torre de Hydra, a Torre de Elétro, de Paira, pra proteger a fase ali. Só que é com fungos. Aí tem o Fungo de Paira, Fungo de Paira, acho que tem não. Fungo de Hydra, Fungo de Cryo, etc. E aí, eu não sei qual a função, mais ou menos, que vai ser desse evento. Se a gente vai ter que usar os fungos, pra matar os mobs, ou matar os fungos que vier com a Torre. E não dá pra saber. Porque foram print, não foi vídeo, né? Mas, enfim. Então, essas foram todas as informações de hoje. Comenta o que vocês acharam. Eu acho que a 3.5 vai ser incrível. Tá aí com novos mobs, novos eventos. Eu acho que vai estourar, beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí do próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!